O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Amém. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui na profecia de Isaías nós temos um pedido de Deus, né? Cumprir o dever e praticar a justiça. Feliz do homem que assim proceder, observando o sábado sem profanar. O sábado, hoje qual que é, nós vamos observar? Domingo. Claro que os judeus tiveram uma interpretação errada da lei. O judeu, quando o sol se põe na cesta, eles quase não fazem nada. Não pode caminhar mais que tantos quilômetros, não pode fazer aquilo. Não é isso, né? O que que quer dizer guardar os domingos pra nós? Ficar parado? Não. Honrar a Deus. Oração, servir, amor, amar. Visitar o parente que você não visita durante a semana, que você não tem tempo. Que tá doente. Participar da Santa Missa, que é o ápice, né? Rezar o terço mais em casa. Agora tem aqui o Santíssimo. Era um dos questionamentos que tinham, mas como assim, padre? Se domingo é o dia do Senhor, como é que a igreja tá fechada? Né? E agora não tem mais isso. Tem a igreja aberta. E é verdade, é um pouco meio que incoerente. Como é que se domingo é o dia do Senhor, a igreja tá fechada? Essas coisas eu não sei como é que Deus vai fazer depois com a gente, não. Mas pelo menos aqui a gente tá tentando manter a igreja aberta aos domingos. Porque é o dia de se dedicar ao Senhor. É o dia de gastar o tempo com Ele. Não é dia de ficar à toa. Não é isso. É dia de evitar trabalhos pra ganhar dinheiro. Isso sim. Se você pode evitar, evite. Não é dia de ficar trabalhando. Claro que médico, enfermeiro, já sabe, né? Algum plantão de farmácia. E na roça também, às vezes, tem que apartar o gado, que é senão, né? Mas, tirando as exceções, não é dia de ficar arrumando trabalho extra, pra ganhar um extra. Confia no Senhor, na providência. Eu sei que tem muita gente que tira o domingo pra ficar trabalhando pra ganhar um extra, né? Não é o dia, não. Não é o dia ideal. Ah, padre, é porque o Senhor não tem família e ganha com dinheiro pouco. Não, é porque eu confio na providência. Não é esse dinheiro que vai fazer a sua família mudar completamente, financeiramente. É a providência de Deus, né? Até porque você pode ficar doente de um dia pro outro, não pode nem trabalhar, nem no outro, nem nesse. Então, se você tá saudável, é porque Deus tá te dando essa graça. Então, honra. Permita que no domingo você tenha um tempo a dedicar. Infelizmente, tem muitas famílias que não fazem nenhum tipo de oração aos domingos. Nada. Ao invés de fazer uma leitura maior da Bíblia, uma meditação. Não. Fica por conta de deixar Deus de lado, do mesmo jeito. Isso não é o que Deus quer pra nós. O domingo é dia santo. A participação da Santa Missa, desde sábado do meio-dia pra frente, é preceito, né? Sábado à tarde, a noite já vale pro domingo. Mas o domingo, se você vai pra roça, reze na roça, contemple a natureza na roça, né? Faça uma visita ao vizinho de pasto lá que tá doente, que tá, sei lá, em luto. É um dia de você se dedicar ao Senhor. Levar a palavra de Deus, né? E aqui vem o evangelho que João deu testemunho dele, mas que ele não precisa de ninguém dar testemunho, porque as suas obras dão testemunho. Assim tem que ser conosco. As nossas obras têm que dar testemunho. obras de caridade, de amor, a visita, a ajuda financeira, levar uma cesta pra quem tá precisando, obras de caridade, mas obras prodigiosas, uma oração efusiva, uma profecia, um dom de cura, de milagres. Por isso que eu tenho insistido no seminário e na renovação, né? Não é que só tem isso na renovação. Padre Pio nunca foi da renovação. Mas a renovação é a que tem ainda tentado não perder esses carismos. Vimos aí tantos testemunhos do Padre Jonas, né? De tantas coisas que ele profetizou, que ele proclamou cura. Foi um homem de sinais prodigiosos. Ali, alguém tem que ver que Deus tá ali. Quando você profetiza, você cura alguém ou proclama uma cura. Além, claro, não é que você é obrigado a ter esses dons, carismas. Cada um tem, mas principalmente a caridade, o amor, a visita ao próximo, amar, né? Se dedicar fortemente àquele que precisa. E aí você vai se tornar sal, luz pra sociedade. Através do seu gesto. Aquilo que você pega aqui, nos sacramentos, na adoração, na missa, você vai lá servir pros outros de luz, de sal, mudar a sociedade. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos cristãos que não têm feito a diferença. Têm se vendido pela sua imagem, por um benefício, né? A pessoa que quer ganhar um benefício, ela não fala a verdade pra alguma pessoa, porque aquela pessoa pode me indicar pra um cargo, ou pode depois me ajudar. E vai se vendendo, né? Cada vez mais você vai se vendendo. Isso destrói a vida espiritual. Não tenham medo de lutar pela verdade, de falar a verdade. Não é que vocês têm que também ser super sinceros, né? Eu sou bonito. Não, você é horroroso. Não. Não precisa fazer isso. Você pode usar o bom senso, né? A reta razão. Aquilo que você vê que é necessário falar a verdade, você fala. As outras coisas você pode omitir, né? Deixar de lado. Não. É manso, né? Essa é manso. O cristão, por melhor que seja, se você está numa discussão, às vezes, você tem que usar. Por isso que é importante você rezar muito pra Deus iluminar a sua razão. Tem muita gente que vem assim, padre, eu vi uma discussão sobre imagem, sobre católico, e eu não entrei. Eu omiti. Depende. Se você não tem amizade com as pessoas, você nunca... Você vai entrar na discussão, você vai só dar briga. Pra você entrar num diálogo, você tem que ter credibilidade. Senão é melhor evitar, não... Né? Quantas e quantas pessoas que, às vezes, me vê, às vezes eu não estou de clédio, e fala mal da igreja católica. Tem pessoas que eu olho e falo assim, não vou entrar em discussão, né? Outras pessoas que me conhecem, aí sim. Então, aí vamos... Por que você está fazendo isso, né? Então, não é que você tem que toda hora ficar brigando com tudo que você ouve. Porque senão vai virar um inferno a vida, né? Por isso que é importante a reta razão. A mente iluminada com a luz do Espírito Santo. A mente iluminada para que você decida em cada momento, de acordo com o que... Eu, por exemplo, como diretor espiritual, eu não posso saber orientar um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai, a agir em cada momento. Porque cada momento é um momento. Né? O que eu posso dar são princípios a serem aplicados. Mas a hora de calar, a hora de agir, eu não consigo falar. É você que tem que ter a reta razão e ver, não, agora, meu marido está bem alteradinho, não é hora de eu ficar, né? Espera passar, no outro dia, aquele assunto. Vamos falar agora com tranquilidade, né? O filho... Padre, eu tenho que... Quantas vezes que eu posso vir na igreja sem dar problema na família? Não sei. Às vezes você está vindo para a igreja, você olha o seu filho lá, mal. Às vezes você fala, não, não vou ir na igreja, vou ficar com ele, né? Durante a semana, domingo, dá um jeito. Mas, eu não tenho resposta. Padre, eu sei que tem diretor espiritual que quer dar resposta para tudo. Isso é um erro grave. Você tem que olhar cada situação e ver se aquele momento é o momento de falar, de calar, de agir, de defender. Só Deus vai te dar essa capacidade. Deus é ciumento. Ele quer que você esteja ligado a Ele. É Ele que vai te dar a luz para cada momento. Muitas vezes, muitas vezes, às vezes eu estou num lugar que ninguém... É porque são de idolatria. Eu vou entrar em discussão, porque eu não sei nem se a pessoa tem capacidade de entender o que é uma iconografia, né? Para quê? Reza. Se você quiser, você pode rezar pela pessoa interiormente. Em outros momentos, você defende a sua fé. Na família, também. Às vezes, tem alguém lá dando piti. Você sabe que... Você já conhece sua irmã, sua prima. Quando você fala, o trem vai só piorar. Deixa gritar. Deixa te caluniar. Depois, você vai e reza, conversa em outro momento. Pronto. Agora, isso quem vai te dar é o Espírito Santo. Sempre é o Espírito Santo. E outra coisa. Se você reagir errado... A gente é humano, né? Você está lá ouvindo calúnia, briga. Tem hora que não está a desganar. Vai, né? Catar coquinho. E você ouve, né? Acha bom. Mas... Se você fizer uma atitude errada... Reza. Fala assim, Senhor... Tira um bem do meu erro. Tira um bem disso. Pronto. E depois, enquanto você puder pedir desculpa. Mas, tira um bem do meu erro, Senhor. E outra coisa também. Não quer dizer que cristão não tem que ficar bravo também. Certo? Eu já avisei. Eu já falei para muitas esposas, principalmente. Que o marido humilha. Uma das coisas que eu falo para a esposa é chegar no marido e falar assim, ó. Você me respeita. Quem é você? E a partir de hoje, não abra a boca para falar essas coisas. Não quero te ouvir nesse sentido. Pronto. Tem que se impor. Por que você tem que ficar ouvindo humilhação todo dia? E se você não quiser... Né? Estou aqui como sua esposa para te servir e te respeitar. Mas, se você não quer me respeitar, cala-te. Pronto. Você não tem que ficar aguentando humilhações todos os dias. Não tem que ficar lá. Ah, eu sou cristã. Não. Pelo amor de Deus, uai. Claro. Antes, você reza e pede a autoridade de Deus. Que ajuda muito. Né? Mas, eu não sou a favor de que a mulher tem que ficar ouvindo todos os dias humilhações. Para que isso? Para que isso? Para que? Se o marido não respeita a mulher, cai fora. Ah, não. Mas isso é a favor do casamento para sempre. Sim. Cai fora e vai repensar a sua vida até voltar e respeitar a esposa, uai. Por que tem que ficar humilhando, falando defeito o tempo inteiro? Como eu já atendi uma mulher que eu... Quinze anos o marido humilhando a esposa? Quinze anos. A mulher nem levantava a cabeça mais. Não tem que tolerar isso. Manda respeitar. Claro. E pode falar brava. Às vezes, a gente acha que cristão tem que engolir tudo. O erro está no outro. Depois, você pode rezar. O ideal é que você, antes de ser brava, reze. Para que a autoridade venha do alto. Que você fale com a autoridade de Deus. Mas não é que você tem que ficar. Então, tudo isso são princípios a serem aplicados. Princípios a serem aplicados. Quem vai te dar isso? O Espírito Santo. Claro. Tem chance na hora da mulher brigar com o marido, ela exagerar, começa a xingar. Não é isso que eu falei, né? Mas pode acontecer. Aconteceu. Reza, fala para Deus tirar um bem daquilo. Pronto. Depois, quando der, pede desculpa também. Mas, não tem que ficar a vida inteira aí como se fosse bobo. Cristão não é bobo. Isso não é humildade. E, às vezes, a mulher não reage com medo. Às vezes, as dedas são, né? Para poupar a cilinha, a sua imagem. Não. Seja firme. Firme. Mas com a graça do Espírito Santo. Por isso que é importante rezar sempre. Para que você sempre esteja agindo com a graça. Porque isso muda muito. Então, que Deus nos ilumine. Passei-me essa luz. Guardar os domingos com muita oração. E um dia chegar na vida eterna. E um dia chegar na vida eterna.